E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mr. Velho Gamer, e hoje vou mostrar pra vocês esse jogaço aqui, que ele é indie, acreditem ou não, esse jogo é indie, Torchlight 2. Eu já joguei esse jogo aí, o Torchlight 1, e o Torchlight 2 é muito, muito show, vou mostrar pra vocês as classes aqui, e depois eu vou mostrar a minha personagem principal. Aqui o primeiro personagem, pra vocês terem ideia, é o Bersicker, o Bersicker luta com essas soqueiras aqui, e ele pode ser masculino, feminino, você pode personalizar o personagem. E o Bersicker, ele é um guerreiro que usa os poderes das bestas, ele tem os poderes das feras pra lutar, ele é uma espécie de guerreiro que luta com o furor e a força das bestas, e é o Bersicker. Depois vem a Ember Mage, que é um mago elemental, tem poderes elementais de gelo, fogo e raio, é uma classe muito legal também de jogar. Depois vem o Engineer, o Engineer é um guerreiro que pode fazer armas, cria robôs, tem uma armadura muito forte, ele é uma classe tanker do jogo, ele é melee tanker, tem muita defesa e um ataque brutal. A Outlander, que é arqueira, pistoleira, que usa poderes de armas de fogo, é muito legal também essa classe, é uma classe Ranger, é a classe Ranger, ela pode usar armas e armas mágicas. Personalização deles, eu achei muito legal, tu pode mudar a face, pode mudar o cabelo, pode mudar a cor do cabelo, e aqui tu pode randomizar se tu quiser, pode escolher masculino ou feminino. Aparece um pirata, até que eu goste, um Ranger masculino, aí depois que você escolhe um personagem, pra vocês darem ideia, eu vou escolher aqui um Ranger, um Outlander, né, que é, são caçadores de tesouros, pistoleiros, né, classe Ranger deles, eu vou colocar aqui, pirata é o nome dele, só pra... Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar aqui, peguei o bichão, o pet, você pode escolher vários, e o pet ajuda muito, ele pode carregar itens, ajuda nas batalhas também, depois você pode ir equipando ele, ele fica mais forte também, aí tu escolhe, ó, tem um Godogzinho, tem um tipo, uma pantera, tem um gato, tem esse dragãozinho, tem o furão, um cachorro, um cachorro, a águia, e o lobo, eu acho que pro pistoleiro combinaria mais uma pantera, aí, a aparência dela, uma pantera branca, e aqui tu pode randomizar o nome dele, botar Shadow mesmo, escolhe o nível, tem casual, normal, veterano e elite, Vamos normal, aqui tu pode escolher, se tu quer jogar single player, internet, quer jogar pessoal online, ou em LAN, isso é legal, se a galera aí, jogando em LAN house, e todo mundo tiver esse game, o pessoal pode jogar em LAN, e é muito legal, jogar entre grupos, né, bota numa, classe, numa dificuldade veterano, e joga em LAN, com a galera, fica muito show. Vamos então em single player, que eu vou mostrar pra vocês aqui, o load do jogo é bem rápido, qualquer coisa eu vou dar uma pausa na gravação e volto, pulei a introdução, pra não ficar muito longo, aqui a gente já começa jogando, saindo num campo, Ah, pra vocês terem ideia aqui, vocês vão pegar uma quest, como todos os jogos RPGs, tu vai pegar a quest com o NPC, quando tu completar, tu pode escolher um desses itens. Peguei a quest, e vamos, pro combate. O jogo é muito parecido com o Diablo, Diablo 1 e 2, o som também é muito parecido, quem jogou Diablo 1 e 2, vai saber o porquê, e aqui vamos iniciar então. Essa estrela dele é muito show. Ó, a pantera ajuda. O Outlander é uma classe bem legal também, e eu, na realidade, eu tô jogando com a Maga, a Maga também é muito show. Todas as classes desse jogo são boas, é só você jogar com a que mais agradar, né. Aqui tu pode escolher se o Pet tá em defensivo, ele pode ficar passivo, não ajudar, ou ele pode ficar ofensivo, deixar ele ofensivo por enquanto. O Pet não morre, só perde energia, daí ele vai ficar parado, não vai atacar. Isso é bem legal também. E ajuda bastante. Principalmente em classes rangers, que tem menos defesa. Aí ele vai tancar pra ti. Muito legal. Vou mostrar pra vocês aqui também a... A árvore das skills. Como eu peguei um ranger, eu aconselho vocês a investir em destreza. Destreza e vitalidade. Mais destreza do que vitalidade. E aqui, são as árvores de skill do teu personagem, que tu vai escolher o melhor caminho pra tu evoluir elas. A princípio, eu sempre faço assim, ó. Eu upo uma skill de cada árvore, pra vocês... Pra ver qual que é a melhor do início. E depois eu vou upando as que eu achar melhor. Aqui na classe ranger, pelo que eu vi, a melhor skill, a princípio eu upar, é dessa árvore aqui. Ele vai dar o Rapidish Fire, que é o tiro rápido. Depois ele tem outras... Tem ricochete aqui também depois, ó. Ele joga dagas venenosas. Isso é legal. Agora, se você pegar uma classe guerreira, tipo o Engineer, eu aconselho vocês a investir em strength e também em vitalidade. A princípio, eu começo a investir mais em strength, e quando ele começar a ganhar níveis, investe em vitalidade, pra tu ter mais vida e mais defesa. Aqui fala armor bonus, block chance, aumenta cada vez mais que tu upar aqui. Se tu pegar maga, ou aconselho, ou mago, investe em focus, que ele vai dar mais dano mágico. A chance de executar um crítico ali embaixo vai ser mais alta. Sempre em focus, e também em vitalidade, mas o mago, eu aconselho, investe pouco em vitalidade. A classe Bear Seeker, pelo que eu entendi, tu deve investir em força e destreza. Que ele é uma mistura de Outlander, né, que é o assassino, com o guerreiro. Ele é um guerreiro que bate mais rápido, tem menos defesas, e bate mais rápido que o... que seria o Engineer. Essa é a explicação, galera, de como tu fazer as árvores de talento. Escolhe bem também aqui. Eu aconselho a sempre upar as primeiras aqui pra ver. Depois com o tempo tu vai vendo. Essa aqui também é boa. Sempre vai ter uma árvore que tu vai deixar meia de lado. Porque os pontos não vai dar pra topar em todas, geralmente é assim, só quando tiver um nível muito alto. Vamos lá mais um pouquinho pra vocês verem. O mapa é legal. O som do jogo é legal. O Torchlight 2, o gráfico dele tá bem melhor que o do 1. Mas recomendo aí quem jogar Torchlight... Se puder jogar o 1 primeiro, pra vocês entenderem que são só 3 classes. O primeiro que seria o guerreiro, o mago e a arqueira. Que eles colocam outros nomes, mas é sempre a mesma... Quem joga RPGs vai saber. Aqui, ó. Vou investir em destreza pra aumentar a chance crítica. Vocês vão ver, ó. Ó, aumentou. Recover aumentou ali bem, ó. E bota a maior quantidade de pontos aqui. E deixa 1 quantidade de pontos pra vitalidade. Só pra ele aumentar um pouquinho de vitalidade. Vamos na árvore de skills. Aí aqui, ó. Eu aconselho sempre a upar a primeira árvore, a primeira skill. Ó. Aí tu habilitou. O que vai acontecer? Tu vai vir aqui, ó. E já vai estar habilitado. Muito massa essa skill. Vai dar um tiro rápido. Bem como eu tinha dito, rapid fire. Aí, ó. E é sempre assim, galera. Jogar jogos tipo Torch Light, Diablo. Tu tem que conhecer bem a classe. Saber qual a função dela. Os pontos fracos e pontos altos. Que nem essa classe. Ela tem pontos altos. Dano. A longa distância. E bastante crítico. Ponto fraco. Defesa baixa. Mas é isso aí, galera. Agradeço as visualizações aí. Se vocês gostaram. Positivo. Dá um apoio. Se gostaram mais, favorito. Aí eu quero que vocês comentem. Se eu estou jogando com a Maga, na real. Esse aqui é o Outlander. Que é tipo o Ranger. Qual classe que vocês querem que eu fale. O que mais vocês querem que eu mostre desse jogo. Se vocês querem que eu mostre as Dungeons dele. Daí com a minha Maga, que ela está mais evoluída. É melhor de mostrar. Se vocês querem que eu mostre outra classe. Que são as quatro, né. Que são o Engineer. A Ember Mage, que é a Maga. O Outlander, que é esse tipo Ranger, né. O que dá... E usa pistolas. Armas de fogo. Arcos. O Bersieker, que é o guerreiro que usa o poder das bestas para lutar. Ele é um guerreiro... Loucão. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. E é isso aí. Espero que vocês comentem bastante sobre o jogo. Desejar, agradeço as visualizações. E até mais.